Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar mais um study vlog. Estou só a aproveitar aqui o cenário que já estava tipo direitinho do vídeo passado que eu acabei agora mesmo de gravar. Hoje é sábado, neste momento são 20 para o meio-dia. Já fui a Lisboa, já voltei, já comprei coisas, já estou em casa, já gravei um vídeo. Vou arrumar tudo o que usei para gravar o vídeo e depois vou começar o study vlog. Portanto, bora lá. Então vamos lá começar este study vlog. Eu vou ser sincera, eu estou bem doentinha, por isso é que a minha voz está neste estado. Mas o mundo não para, portanto vamos gravar este voice over, não é mesmo? Então, no study vlog de hoje eu estava a estudar português, o sermão de Santo António aos peixes. Que por sinal, o meu teste sobre isto vai ser amanhã. Portanto, vamos lá ver se este estudo resultou ou não. A caneta que eu estou a utilizar para fazer este título é a minha brush pen da Tombow. Olá, como é que se diz? Eu em breve quero fazer um vídeo como é que se faz, brush lettering. E eu não sou profissional de todo, mas a dar-vos as dicas que eu já aprendi até agora. E este study vlog é um bocadinho diferente dos outros. Ele vai ser praticamente todo narrado. Eu fui gravando muitas partes do estudo, muitas partes do resumo, para poder falar com vocês de alguns assuntos que vocês me perguntam diariamente, tanto no Insta, como no Youtube, como em qualquer lado que vocês tenham forma de contactar comigo. Fazem-me algumas perguntas repetidas e algumas até respondo, mas obviamente nem todas as pessoas veem a resposta ou eu não consigo responder a toda a gente, portanto eu vou responder algumas coisas aqui no study vlog. Uma coisa que vocês me perguntam sempre é sobre as minhas notas, se o meu estudo resulta, como é que tem sido este 11º ano. E realmente eu tenho que dizer que para mim está a ser bastante cansativo, não só pelo estudo, mas também porque eu estou bem mais dedicada ao Youtube. Ou seja, é mais uma coisa que eu tenho para fazer e porque a minha imunidade não anda muito alta, então eu qualquer coisinha estou a ficar constipada. Tenho de resolver isto? Tenho, mas lá está, como eu disse no início do vlog, a vida não para, então eu só tenho de continuar doente ou não. Mas vou-vos ser muito sincera, eu não estou muito motivada. Aliás, nestes últimos 7 ou 8 dias eu não andei muito motivada. Agora estou a melhorar, apesar de estar doente, acho que estou a voltar ao ritmo. Mas foi porque nós recebemos as primeiras notas e, por exemplo, em fisico-química, eu vou-vos dizer, eu não tenho problemas nenhum em dizer. Eu fiz a primeira ficha que até me correu bastante bem, tive 55 em 60, o que me deixou bastante feliz. Mas ao mesmo tempo não, porque eu errei duas coisas que foram falta de atenção total e sendo que uma foi estupidez mesmo, mas enfim. Mas no teste eu tive 13,6 em 20 valores, o que nem chegou ao 14, que para mim é aquele mínimo. E o que me deixou bem triste, porque eu realmente apliquei-me para o teste. Eu fiz exercícios, fiz os resumos que vocês viram e a nota não foi de todo o que eu esperava ou o que eu me esforcei para a ter. Eu não sei se é que me entendem. Eu estou a esforçar-me para melhorar, é óbvio, mas deixam-me um bocadinho desmotivada. Depois, português, até tenho corrido bastante bem. Tive uma ficha de gramática que tive 16, uma de oralidade que tive 15 e na apresentação oral tive 18. Portanto, isso está a correr bem. Matemática, eu não estou a achar a matéria fácil de todo. E vocês têm-me pedido muito para eu fazer study vlogs a mostrar como é que eu estudo matemática. Mas eu vou-vos ser muito sincera, eu não gosto de estar a trazer um conteúdo que eu não tenha certeza se a mensagem que eu vos vou passar é a mensagem correta. E se o meu estudo matemática não está a funcionar da melhor forma, se eu não estou de todo dentro da matéria totalmente e estou com dúvidas, eu não vos quero estar a fazer um study vlog a dizer, ah, façam exercícios, ah, façam isto, sabendo que não vai resultar, se é que me entendem. E por último, Biologia, recebi o teste, a nota não foi péssima, mas também não foi aquela coisa que me deixou super motivada. Desmotivada, eu tive 14,9 no teste, foi quase 15, foi, houve ali uma pergunta que eu podia ter tido a coteção, não tive por avuíce minha. Mas pronto, a vida segue e estamos sempre a tentar melhorar e é isso que eu estou a fazer. Eu andei um bocadinho desmotivada por causa das notas que para mim e pelo esforço que eu tive, eu estava à espera realmente de um bocadinho mais, especialmente em Fisicoquímica, deixou-me muito triste porque nem chegou ao 14, mas enfim. E por último, em Filosofia, por último nada, em Filosofia eu recebi o teste, tive 17, em 20, fiquei feliz, eu estudei bastante para o teste e acho que a nota foi justa, portanto fiquei orgulhosa até e em inglês recebi hoje o teste e tive 14,4, enfim. E uma coisa que provavelmente muitos de vocês não sabem é que eu realmente não sou boa em inglês. Inglês é aquela disciplina que as pessoas desvalorizam a maioria um bocadinho ou porque a maioria acham super fácil ou alguma coisa do género, mas eu vou ser muito sincera, eu nunca fui muito boa a línguas, francês ainda me safava, inglês não sou de todo muito boa, ando a tentar melhorar, ando, andei em explicações, mas não achei que era isso que estava a mudar imenso a minha vida porque o que eu tenho mais dificuldade é, por exemplo, em escrever textos, não sei, tenho que treinar mais, mas pronto, tive 14,3 a 1,4 no teste, enfim, não foi uma nota péssima, geralmente eu consigo subir a minha nota com as apresentações orais, portanto, é isso que eu vou tentar fazer. Pronto, eu estive aqui a falar imenso com vocês, espero que não estejam fartos de mim. Agora posso-vos falar um bocadinho dos resumos, não é? Santo António, como vocês estão aí a ver. Neste momento eu já vou no capítulo 1, primeiro foi uma introdução, agora estou no capítulo 1, e estes resumos eu decidi fazer, cada capítulo 1 cor, portanto, a introdução eu fiz com aquele salmão, o capítulo 1 fiz com rosa, o capítulo 2 com azul, o capítulo 3, que vocês vão ver que está assim um bocadinho diferente, porque foi uma fotocópia, fiz a verde e o 4 fiz a roxo, que por sinal eu tirei uma foto porque adorei o resumo do capítulo 4 e já está no meu insta de estudos, portanto, se não me seguem, vão seguir que está tudo na caixinha de descrição. E outra coisa é que vocês podem ver que o meu livro está cheio de post-its, porque eu a maioria das coisas a português escrevo em post-its e colo no livro, o que me facilita imenso a vida na hora de estudar, porque assim não tenho de estar a olhar para o caderno e olhar para a linha do texto, e geralmente eu escrevo tudo em post-its e até sublinho no livro da cor do post-it, enfim, eu acho que se explica isso um bocadinho mais para a frente do study vlog, mas eu espero ter falado, não, eu espero ter explicado algumas coisas que vocês me perguntam em relação a notas, eu estudo, posso dizer muito, não vou estar a dizer bastante, porque eu consegui estudar mais, e não, eu não tenho sempre uma motivação para fazer as coisas como muita gente acha, vocês é que veem mais a parte em que eu tenho motivação, mas realmente este ano eu não me estou a sentir recompensada pelo meu esforço, eu sei que eu não sou a única, há mais pessoas na minha turma que estão nessa situação, portanto talvez seja do ano e da matéria, mas eu queria deixar bem claro que nem tudo são flores, e não é porque vocês viram aqui que eu estudei a tarde inteira, que eu vou ter um 18 ou um 19 no teste. Olá pessoal, então, hoje já é terça-feira, aquele clipe que vocês viram de eu fazer os resumos foi ou no sábado ou no domingo, eu já acabei os resumos, eles estão aqui comigo, eu não vos mostrei a escrever tudo, porque senão ia ser um bocado uma santa, e o meu teste é na sexta-feira, agora eu estou numa fase em que só me falta, não é fazer resumos de orações, porque eu já tenho esses resumos feitos há imenso tempo, mas eu quero queira procurá-los, porque eu preciso de lê-los, e não vou estar agora a passar resumos a limpo, porque é tipo, gramática, e agora basicamente é só ler mesmo os meus resumos, para tipo, isto entrar bem. Vou só mostrar o resultado final disto. Então, para vocês perceberem, este é o meu livro de português, e como é que eu o faço? Eu mal escrevo no caderno, a não ser quando são coisas muito grandes que a professora pede para copiarmos, então, o meu livro basicamente, eu faço assim em post-itios, e por exemplo, por exemplo, este post-itio é da laranja, isto aqui está sublinhado a laranja, então isto responde a isto, eu já sei, é muito mais fácil na hora de estudar, por exemplo, aqui tenho mais, aqui como podem ver, eu fiz tudo em post-itios amarelos, este eu gostei bastante, porque fiz tipo assim em xadrez, e aqui também só tinha linhas verdes e rosas, o que vai? Até ficou fofo. E então, basicamente, eu vou lendo os post-itios, e vou fazendo os resumos que vou-vos mostrar aqui. Então, eu acho que vocês viram-me a fazer esta página, depois tem esta aqui, que foi tipo uma introdução do sermão. Depois eu passo para o capítulo 1, que eu decidi fazer a rosa, e escrevi isto, e isto, e isto. e ainda mais este bocadinho. Depois, vou ser para o capítulo 2, que eu decidi fazer a azul, e ainda bem que não foi muito grande. O capítulo 3, vocês podem ver que isto é uma fotocópia, em que eu depois só sublinhei algumas coisas, e porquê? Eu tinha isto escrito no meu caderno mesmo de aula, porque a professora mandou-nos passar, e como eu não vi necessidade de fazer resumos, eu só tirei a fotocópia, fui eu que fiz o título, e eu é que sublinhei, porque está a ver, que eu tirei a fotocópia a preto e branco, porque isto era cor-de-rosa. Depois, tem-me aqui o capítulo 4, que apesar de eu já ter dado o sermão todo, só vai sair até o 4 no meu teste, que foi esta página aqui, esta, e esta. Então, eu vim aqui ao dossiê do ano passado, e eu tenho este resumo de orações, que é bem simples, do ano passado, e é o único resumo de gramática que eu tenho feito. Eu vou tirá-lo, para utilizar para estudar, e como no final do meu manual isto tem, tipo, um apêndice gramatical, com a gramática toda, eu vou meio que passar os olhos por cima, porque isto é todos os anos a mesma coisa, então... porque agora chegou aquela altura que não há rigorosamente nada para vos mostrar, porque é ler, 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 ainda por cima português, pode fazer uns exercícios ou outros, mas tipo, nada demais. Portanto, já sabem, se gostaram deste study vlog, não se esqueçam de deixar um mega like, dizem nos comentários o que é que acharam, e se são novos aqui no canal, também não se esqueçam de subscrever, um grande beijinho, e até à próxima.